Vão embora, patrão. Ah, peraí, peraí, peraí. Vocês estão achando que vocês vão de avião? Não, não, o nosso está chegando, pelo que parece. Então vai lá para o final da fila lá, irmão. Pelo amor de Deus. Pode ficar tranquilo, irmão. Beijo, tá, fofa? A gente se vê. A gente se vê, hein, Tucano? Finalmente vai poder parar de me seguir, irmão. Tucano, você tem que recolher o lixo direito, viu? Porque pelo que parece, sai... Nossa, velho. O cara sabe, ninguém escutou o que ele falou. Volta, volta e fala de novo, irmão. Oi, oi! 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 Eu estou escutando. Tamo junto, peixe fora d'água. Bora, rapaziada. Estão preparados aí para roletar. Tamo chegando. Chegando, chefe.